É meio de transporte ou brinquedo? Você sabia que no patinete só pode andar com 18? Não, não sabia. O aviso de que menores de 18 anos não devem usar o patinete está no aplicativo que o usuário precisa baixar para ligar o equipamento, veja. Mas quem se importa com essas mensagens? Os patinetes viraram febre em Goiânia, a garotada se apaixonou pela novidade. E pode ser que pela pouca idade, alguns não tenham noção do risco de acelerar tanto o equipamento. O seu Caio diz que quase foi atropelado. No Vaca Brava, na Alameda das Rosas, lá não é lugar de andar. As pessoas idosas estão deixando de andar aqui com medo de ser atropelado. Aqui no Parque Vaca Brava, toda hora tem alguém passeando num desses. Esse é o seu Aureliano. Ficou todo empolgado com a novidade. Mas pouco tempo depois dessas imagens, ele abusou numa descida e deu ruim. Deu uma volta, uma para a direita, outra para a esquerda, já queria ir para casa no patinete. No atravessar T15 ali, entre as tartarugas, puxei o freio, não estava habilitado com o freio, e mergulhei a 20 centímetros da tartaruga. E não é por falta de alerta. Quando se abre o aplicativo que controla os patinetes, outros avisos aparecem além da idade. Recomendam, por exemplo, evitar o uso do celular no aparelho, usar equipamentos de segurança, como um capacete, e não passar de seis quilômetros por hora nas calçadas. Mas está difícil controlar. A velocidade foi a principal reclamação em relação ao uso dos patinetes aqui em Goiânia. Mas como fiscalizar a utilização desses mais de 700 equipamentos na cidade? A Câmara de Vereadores quer criar mecanismos de controle através de um projeto de lei. Uma audiência pública discutiu o assunto. Foram chamadas a empresa dona dos patinetes, a Secretaria de Planejamento de Goiânia e a SMT. A ideia era avaliar o que precisa ser feito para trazer mais segurança. A representante da Secretaria de Trânsito disse que os patinetes foram autorizados pela Prefeitura sem que a SMT estivesse preparada para fiscalizar. A nossa posição de imediata é de solicitar aos órgãos, máximos de regulamentação do trânsito nas vias urbanas, quais são os procedimentos legais, o que nós temos que fazer para resguardar a vida. Porque a nossa preocupação é com acidentes. Mas proibir o uso não é o caminho, é o que diz o diretor da CEPLAN. O vereador autor do projeto quer transformar em lei as regras já divulgadas pela empresa que mantém os patinetes em Goiânia. Para aqueles que querem andar mais de seis por hora, vai na ciclofaixa, na ciclovia e nas calçadas realmente tem que ser seis por hora. Tem que obedecer porque tem pessoas de idade, tem criança, tem animais. Os patinetes geram polêmica na cidade, mas mesmo quem é contra ou a favor do uso concorda num ponto. É preciso fiscalizar. Os meninos saem do colégio ali, eles ficam brincando nisso aqui na praça, sabe? E é muito perigoso, tanto para eles como quem está andando aqui, né? Faz caminhada, fica parado aqui, até nós está arriscado, está aqui parado e ainda vem um machucar a gente ainda. O senhor foi atropelado ontem? Antes de ontem. Como que foi? Ah, foi cinco horas da tarde, cinco e meia mais ou menos. Deve ter mais ou menos 500 pessoas andando e aí vem nesses patininhos, uma atrás da outra. Eu tentei evitar bater o cara a cara, eu caí no chão, bateu a cabeça, foi desmaiado um pouco porque eu queria chamar a atenção da rapaz que bateu, mas aí ele já levantou e foi embora. Eu já me atropelaram também, passo aqui quebrando a pista, não respeito a ninguém.